Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam já de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. E tropa, vou falar uma coisa pra vocês, cara. O Fred tá se tornando um baita jogador frio e calculista, cara. Coisa que ele disse que ele não é, mas ele tá se mostrando. É um defeito? Acredito que não. Eu gosto de jogadores frios e calculistas. E tô achando o jogo do Fred incrível, cara. Durante a festa de agora, o Fred já tava conversando com o Bruno Fred, o cara do Desimpediço. Tô falando do Fred e Nicasso, não do Desimpedidos. Já no ouvidinho dele, ó, preparando a maciota pro resto da noite. Enfim, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo. Você que não tá assistindo e não tá se inscrevendo, vou puxar sua orelha. Se inscreva aí agora, cara. É totalmente de graça. Tamo quase chegando a 300 mil inscritos. E a nossa meta é chegar a 300 mil inscritos até o fim de janeiro. Então, lança brava aí e se liga nessa, cara. Olha como o Fred e Nicasso é, ó. Tavam lá no show do Skunk, a galera, né? Olha lá o Nicasso. O Nicasso no ouvido do Fred. Tava o Gustavo e o Nicasso. No ouvido do Bruno. Nicasso só tá preparando o terreno, cara. O Alface e o Gabriel só tava ali do lado, mano. Bobo que não vê o que o Nicasso tá articulando, cara. O Nicasso veio com sangue nos olhos, cara, pra derrubar o Gabriel de tudo quanto é jeito. E eu queria perguntar pra você. É justa essa atitude do Nicasso perante o Gabriel? Responda aí. Quero saber. Voltamos mais tarde com mais vídeo. Muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo e comentando aí no canal, viu? Tem que se inscrever e comentar. Tamo junto e é nóis.